E eu estou nada mais nada menos que ao lado do vulcão de Incaitaboa. Poxa, como não parar para ver essa maravilha da natureza, o imponente o vulcão de Incaitaboa. Não sei quantos metros acima do mar. Cara, eu estou boiando aqui. A altitude deixa a gente grogue, cansado. Viva, como se fosse o seu último dia de vida. Um dia você aperta. Amigo, onde é a gasolinera? É para cá? Por onde vim? Sim, mas onde lá? Por onde vim? Por onde? Por parte? Sim. Por parte à direita? Ah. Esse é o ponto auge da costa de Lipan. Olá, Eolinho. Que tal? Muito bem, eu sou do Brasil. Sim. Muito bonito aqui, sim. Aqui é uma conquista dos motociclistas. Chegar no marco. Caraca, meu, isso é lindo. Daqui meia hora pode estar cheio na pista e você não anda mais. Você cai, tem uma chuva, eles fecham. Daqui meia hora tem só chuva. Muita chuva intensa. Daqui meia hora é sol de 30 graus. Agora está mais ou menos um som de grau? Tá bom. Daqui meia hora é sol kiedy aí eu vou morir? Que Pakistani! Duve ainda que você já useu roca? Meuds meia a avantal! Oeste assim que você ainda mas resolveu passo pra lá? Tá aí, desculpa, não? Eu não quero mais gostar! Vai, desculpa, não? Eu estou indo com uma marca, até um quilômetro de próxima metra lá, para todo lado. Rapaz, o caos custa a lua aqui mesmo, não tem base, a cidade está toda lotada, está tudo parado, está tudo congestionado, o povo não sabe o que faz. Rapaz, o caos custa a lua aqui mesmo. Rapaz, o caos custa a lua aqui mesmo. Rapaz, o caos custa a lua aqui mesmo.